Vamos, Barcelona, Sagrada Família, uma das mais antigas do mundo, tem obra e realmente é subir e tem que pagar para entrar, isso é complicado, se é católico não vai ter dinheiro para você entrar e ver, a chenilha media, tirou um fino aqui da minha cabeça, aqui está, você tem que pagar, se você tem que pagar, se você tem que pagar, se você tem que pagar, A CIDADE NO BRASIL